Curso de Desenvolvimento de Games com Unreal Engine 5 da Rio 3D Studios No curso você vai aprender a criar cutscenes fotorrealistas e não é necessário saber programar Link na descrição Galera, é o seguinte, hoje você vai conferir comigo os jogos que fazem o PS4 fritar Então a gente vai ver os jogos que levam o hardware do PS4 ao limite E olha só quem está de volta ao PS4 pessoal, Red Dead Redemption A gente já tem o Red Dead Redemption 2 lançado para o PS4 E a gente está com o Red Dead Redemption 1 Um novo port que a galera ficou pé da vida com a Rockstar A galera estava esperando um remake e para o Playstation 5 a Rockstar acabou fazendo um port E ainda mais o PS4, melhor para a gente que está no PS4 Se bem que eles poderiam ter feito também um remaster para o PS4 Mas tudo bem, chegando um port é mais de um joguinho lançado para o PS4 Após 3 anos de PS5, a gente ainda continua tendo até lançamento para o PS4 E se fizeram um port do Red Dead Redemption, por que não podem fazer também um port do GTA 6? A gente sabe muito bem que o PS4 tem capacidade para rodar um GTA 6 Já que o GTA 6 provavelmente está sendo feito com a mesma tecnologia de Red Dead Redemption 2 Que foi lançado para o PS4 Também é um dos jogos que a gente vai trazer aqui que colocam o PS4 para fritar Mas o bichinho ainda aguenta rodar O Red Dead Redemption 2 provavelmente aguentaria rodar até o próprio GTA 6 Está aí para ser anunciado no Game Awards, há uma especulação Sem enrolar Aí galera, vamos cair de cabeça nas especificações que fazem os jogos mais pesados rodarem suavemente no nosso querido PS4 Cyberpunk 2077 Quem lembra de Cyberpunk aí, hein galera? Um verdadeiro showcase de detalhes As ruas, os prédios, é tudo tão minuciamente projetado que você pode até contar as rugas virtuais Então um grande jogo aí que chegou ao PS4, né? Tudo bem que aí chegou todo quebrado, cagado ao PS4 Mas agora, depois de vários patches, várias correções O jogo está muito bom A galera que joga aí gostou muito, né? A gente sabe que o jogo é muito bom Mas os bugs aí causaram uma grande má impressão no jogo Mas é um dos jogos que leva o PS4 ao limite, né? É um dos jogos aí que levou o PS4 ao limite God of War Ragnarok God of War Ragnarok ele traz uma pancadaria épica, né galera? Traz o Kratos aí, o paizão aí de volta no jogo O PS4 tira de letra, né? As batalhas frenéticas e os visuais grandiosos, né? O jogo é muito bonito, muito dinâmico, né? Um jogo, pra mim, um dos melhores jogos Se não for o melhor, o melhor dos jogos aí do PS4, né? Esse jogo foi lançado tanto para o PS5 quanto para o PS4, né? Então os próprios diretores do jogo dizem que esse jogo foi feito para o PS4, né? Então o PS5 aí, eles dão uma melhoradinha, colocam Ray Tracing ali Mas esse jogo foi feito Eles já conheciam o hardware do PS4, né? Já tinham muita habilidade pelo primeiro jogo que eles fizeram E esse jogo veio pra justamente levar o PS4 ao limite, né? Então um jogo, uma masterpiece aí da Sony, do estúdio Santa Mônica para o PS4 Um dos grandes títulos, um dos jogos com certeza mais pesados E mais bem trabalhados aí do PS4 The Last of Us Part 2 Em The Last of Us Part 2 o PS4 é desafiado pela emoção Cada ruga nos rostos, cada expressão de dor As animações, tudo é processado com maestria Então é acreditável, né? Que um jogo desse nível, igual o The Last of Us Part 2 Esteja rodando o PS4 É um jogo ali que você não acredita que aquilo ali está no hardware do PS4 É um jogaço, pessoal Graficamente, né? As animações, é tudo realista, é tudo incrível Os zumbis, os sons, os efeitos sonoros É um jogo ali que, pra mim, na minha opinião É o melhor jogo de PS4 E com certeza The Last of Us Part 2 Leva o PS4 ao limite, né galera? As animações, as cutscenes, é tudo incrível Você não consegue achar um defeito no jogo, né? Não tem bugs, não tem nada É um jogo perfeccionista, né? Então um jogaço aí The Last of Us Part 2 Isso com certeza leva o hardware do PS4 ao limite Marius Morales Spider-Man Marius Morales No Marius Morales, o PS4 mostra que aguenta o tranco sim Seja balançando pro Nova York Seja enfrentando os vilões com agilidade Que o Homem-Aranha merece Então é um jogo ali, pessoal Que você, de mundo aberto Que você tem uma cidade enorme A gente sabe o quanto que é pesado você processar uma cidade em jogos, né? Então é um jogo que tira cada gota ali de processamento do PS4 Um jogo maravilhoso Um jogo que a gente sabe muito bem Que também foi lançado para o PS5 É um jogo crogen E é um jogo incrível aí, né? Um jogo pequeno Mas que leva também o PS4 ao limite Horizon 2 Forbidden West Em Forbidden West Ele traz um mundo vivo Cheio de dinossauros robóticos O PS4 ele mantém o ritmo nesse jogo Apresentando ambientes exuberantes Sem se limitar Também um outro jogo de mundo aberto O Crogen A gente sabe que o jogo é muito bonito no PS5 Mas o PS4 não fica devendo Ele traz ali cada detalhe da vegetação, né? Cada coisinha ali Eles fizeram realmente um milagre de rodar esse jogo aí Do PS4 Um jogo que leva o PS4 ao limite Com certeza Também um dos jogos Para mim talvez seja o jogo mais bonito, né? Assim, esteticamente Em termos de arte Ser o jogo mais bonito do PS4 já lançado, né? Um jogo de final de geração Que vale a pena aí você jogar COD e Modern Warfare 2 Quem aí não joga COD, né, pessoal? O fantástico jogo aí da Activision, né? Em Call of Duty Modern Warfare 2 O PS4 ele traz a adrenalina da guerra com fluidez, né, galera? Explosões, tiroteios E claro, algumas palavras não tão gentis na tela Então, esse jogo aí, pessoal Ele veio para coroar o Call of Duty Modern Warfare 1 Um jogo que ele leva com certeza o PS4 ao limite O Call of Duty Modern Warfare 1 já era muito bom E esse jogo vem para colocar a cereja no bolo, né? Ele traz novos modos de jogos Toda a criatividade ali dos desenvolvedores Traz também gráficos incríveis Tiroteio, muito fluido o jogo E é um jogo muito fluido no PS4, né? Um dos últimos jogos aí A serem lançados para o PS4 A gente aguarda aí que o Call of Duty Modern Warfare 3 Que a gente já sabe aí dos rumores Que ele também chega ao PS4 Provavelmente ele vai vir para o PS4, né? A gente não pode esquecer do Warzone também E um outro excelente jogo aí Rodando muito bem no PS4 Final Fantasy VII Remake Por fim, o Final Fantasy VII Remake Entrega o mundo aí de fantasia em alta definição Muita gente aí ficou triste Que o Final Fantasy XVI não chegou no PS4 Mas a gente tem aí o Final Fantasy VII Remake O PS4 rodou com maestria esse jogo É um jogo incrível de fantasia ali A gente tem ali as magias, né? É um jogo incrível aí para você estar jogando no PS4 Um jogo que também leva o PS4 ao limite É um jogo muito grande, né pessoal? E a gente sabe que vai ter mais Ele foi lançado em partes, né? A gente já sabe que ainda tem mais duas partes Desse jogo para ser lançado A gente aguarda que essas partes também Sejam lançadas no PS4 E aí está, galera A prova de que o PS4 ainda tem muita lenha para queimar Se vocês aí curtiram o vídeo Não esqueçam de deixar um like E comentar qual dessas proezas técnicas aí Te chamou mais atenção Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui E a gente fica aí na torcida Para o GTA VI no PS4 também Valeu demais, galera Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui Valeu, até mais Fui! Tchau